Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta quinta-feira, dia 28 de abril. Eu sou o Gustavo Reira e manifico com você das 7h às 7h30 da noite, nesta quinta-feira. Bom, hoje a gente vai trazer um esporte que é bastante conhecido, de certa forma, na sua respectiva modalidade, que é o skate downhill. Aqui em Novo Hamburgo temos vários atletas já de destaque, que a gente recorda muito bem também, do Douglas Silva, da Lua, que também é secretário de esportes em São Leopoldo, a gente pode lembrar dele. Mas, para falar sobre o skate downhill, uma jovem aí, que eu entrevisto ela, sei lá, faz 5, 6 anos ou mais, talvez, que a gente se conhece e tem fazendo um grande trabalho nesse período. E agora, na pandemia, ela vai contar para a gente que trabalhou um pouco mais na parte burocrática do skate downhill. Eu quero dar as boas-vindas aqui no Esporte na TV para a Melissa Brogni, hamburguense. Tudo bom, Melissa? Muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Esporte na TV. Obrigada. Boa noite. Tudo certo. Obrigada pelo convite. E assim, Melissa, conta para a gente um pouquinho. Eu lembro de você fazer sucesso em Mundial, o skate downhill, com uma menina descendo ladeira com 100 km por hora. Agora, eu lembro, acho que de fazer entrevista com você, você tinha 17 anos, uma coisa assim, 17, 18 anos. Conta para a gente como é que está essa tua trajetória, como é que está agora o teu momento também dentro do skate downhill. Acho que a gente faz trabalho juntos já faz uns 7, 8 anos. É, por aí. Faz muito tempo. E antes eu trabalhava no Grupo Sinos, isso mesmo. Bom, desde ali, tu chegou a acompanhar meio que o meu auge de carreira, assim, que é quando eu estava viajando todos os meses para algum lugar, para algum evento. E desde ali as coisas não continuaram crescendo, assim, teve um certo auge, 2017, assim, ainda fiz a Eurotour. E aí, desde ali, corri um sul-americano em 2018 e parei. Mas não foi muito por minha opção, os eventos foram decaindo, a modalidade, ela foi, enfim, vários imprevistos, pouca gestão. A gente é uma modalidade que não tem grandes mídias vendo, não tem gente trabalhando, apoiando. E aí acaba que os skatistas se prejudicam, a gente não tem evento para correr, enfim. O skate hoje, ele está mais voltado, né, o skate em si, no modo geral, ele está mais voltado para o esporte olímpico, digamos assim, para o parque, né, que é uma modalidade que está em evidência também agora, né, por causa de vários atletas. É, foi uma grande conquista, o parque e o street terem entrado. O street é isso. E a gente viu que foi imensa a repercussão, né, principalmente uma menininha de 13 anos, não sei a idade da fadinha. E ela conseguiu fazer tudo isso, assim, principalmente pelo Brasil, né, representou o skate, principalmente no Brasil, enquanto mulher, né. Isso mesmo. Mulherzinha, menininha. Mas, enfim, no downhill não é a mesma realidade. É uma dificuldade bem grande. Eu tive um momento de frustração muito grande, que foi entender que se eu não fizesse nada pelo skate, pelo downhill, as coisas não iam, não adiantava eu ficar reclamando, porque a minha reclamação era sempre, pô, não tem evento, pô, quando tem é mal organizado, dá acidente, não tem nada. E aí eu fui reclamando, eu vivi um grande luto do downhill, assim, por dois anos, só entendendo o que que tava acontecendo comigo e com a modalidade. E eu vi que precisava me unir com outras pessoas pra começar a entender por que que isso acontecia. Aí eu, em 2020, a gente criou um coletivo de mulheres, que é o das mina, só de mulheres do downhill. E aí a gente entendeu que a gente precisa tá junto pra conseguir evoluir ou ter um espaço, porque normalmente um campeonato de... É que são várias problemáticas, né, mas claro, tem coisas boas também. Mas num campeonato de skate tem 60 homens e 3 mulheres. É, é uma grande diferença, né. Não é só no skate, eu sei, né. São vários outros esportes. É uma dificuldade pra mulher há muito tempo, é aquela coisa, a mulher só pode praticar esporte faz recém, 40 e poucos anos, que é permitido que a mulher pratique esporte. Sim. Então a gente começou a estudar, foram dois anos de muito estudo, assim, pesquisas, entendendo o cenário dos próprios caras no downhill. Por que que a gente, por que que isso acontece? Por que que a gente não tem mulher competindo ou praticando? Enfim, a gente entendeu isso e começou a aplicar várias coisas. Workshop, campeonatos voltados só pra mulheres, pra incentivar meninas iniciantes a participarem e aí crescer a modalidade. E a gente colheu esse fruto agora no início do ano, no início do mês, de abril, na primeira etapa do Brasileiro. Foram oito mulheres participando. E quem venceu foi você, né. Sim, eu ganhei a primeira etapa do Circuito Brasileiro depois de três anos, foi em 2019, a última vez que eu competi, e aí eu fui campeã brasileira pela primeira vez. Olha só. E aí agora retomando, tem o objetivo de permanecer com esse título, vamos ver se vai ser possível. E, enfim, a gente colheu esse fruto, assim, de ter oito mulheres competindo. Porque às vezes as mulheres vão nos eventos, mas não competem. E aí foram oito mulheres de macacão e, enfim, descendo a ladeira. Então, Melissa, onde foi essa competição que você venceu e como foi, né, também vencer essa competição que você ajudou a organizar? Como eu te disse, eu comecei a participar um pouco dessa parte mais burocrática do skate, a regulamentação e a tentativa de fazer campeonatos brasileiros na dificuldade da pandemia, desse cenário, onde, enfim, tudo muito incerto. Não sabe se aprovar fazer um evento ali, vai ter como as pessoas viajarem, se aumentar os casos de covid, etc. Então, enfim, foi uma grande conquista. Eu achei que eu não ia conseguir ir por conta do trabalho e, enfim, falta de patrocínio também. Eu faço o que dá pra fazer ali pela tela do computador, mas ir executar o skate lá na ladeira eu achei que pudesse não conseguir ir. Mas eu consegui me dedicar uns dois meses treinando e cheguei até lá. Fiquei muito feliz de ter ganhado. Foi um campeonato bem difícil. Teve uma austríaca competindo também, que compete no mundo todo. E ela é muito boa. Tem a Vitória Malman, aqui da região, que ela não está mais morando aqui também, mas ela tem um nível técnico e habilidoso muito bom. E, enfim, foi um campeonato que eu fiquei bem contente. O campeonato foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, em São Pedro. Como é que é lá essa pista? Como é que tu pode contar pra gente um pouquinho? Eu não sei se é vantagem, mas é um circuito urbano de curvas de esquina, similar com o que eu treino normalmente no Morro dos Papagaios aqui em Novo Hamburgo. É, eu ia dizer, eu ia perguntar logo na sequência onde é que tu treinava aqui pra chegar nos campeonatos também. É, aqui eu moro no... é o meu quintal, o Morro dos Papagaios. É um lugar, um bairro que tem bastante descida e não tem muito movimento de carro. É um pouco afastado do centro, assim. Então, é... enfim, eu treino ali quase que diariamente. Agora, por conta do trabalho e estar estudando, tá complicado, mas é o meu quintal. Então, foi um pouco tranquilo pra mim chegar lá e andar lá nessa ladeira. E qual é a previsão agora de próxima competição que tu vai ter, que vocês estão pensando pro Campeonato Brasileiro? A próxima etapa do Brasileiro tá prevista pra final de junho, em Curitiba. Eu pretendo participar, se tudo der certo. Mas antes disso, ainda vai ter uma etapa do Sul-Americano, que eu não vou conseguir ir. Seria muito importante eu ir, gostaria da tentativa de ter um título sul-americano de novo. Eu sou cinco vezes campeã sul-americana. Aí é uma coisa que instiga a tentar mais uma vez. Sim, claro. Manter essa hegemonia, basicamente, né? Mas eu acho que vai ficar muito em cima, muito apertado pra mim agora. Eu vou ter que deixar passar. Eu vou escolher competir o Circuito Brasileiro. Assim, mês que vem tem outro campeonato, que é o Das Mina, que é mais um fruto desse nosso coletivo. Vai ser um campeonato patrocinado, com patrocínio oficial. E a gente vai fazer um workshop e eu vou lá trabalhar na direção de prova. Eu não vou andar. Não vai andar. É aí que tá a jogada do momento. Eu meio que mais trabalho pro skate do que pratico. Mas eu gosto demais. Eu não tô nem um pouco incomodada. É estressante. É um ambiente... Mas tu tá lutando pelo esporte que tu ama, digamos assim. É isso, né? Exatamente. Então eu não me incomodo. Às vezes eu me estresso, choro. Canso demais. Faz parte, né? Nossa, canso muito. Porque quanto mais eu vejo que eu quero ajudar, mais eu vejo que tem coisa pra fazer e que faltam pessoas ajudando. Enfim. A conclusão que eu cheguei é que o Downhill é um bebê aprendendo a engatinhar. E que eu tô participando do início disso. Eu sei que já tem 20 e poucos anos de modalidade, até aqui no Brasil mesmo. Sim, pois é. Por isso que eu comecei até o programa falando que é um esporte conhecido. Se tu for ver, ah, skate Downhill, ah, vai descer uma ladeira. O pessoal já conhece muita gente que pratica. Mas daqui a pouco teve essa queda, como tu falou, né? Que foi... Que complicou a situação pra vocês, né? Que praticam. Eu acho que foi uma série de coisas que foram acontecendo. E o esporte caiu, né? A pandemia contribuiu pra isso, porque foram dois anos que não teve evento. Apesar de ser um esporte individual, né? Tu pode praticar, só num evento será que era complicado. Até no início eu evitei muito, assim, foi um grande conflito, porque ter que ficar em casa e não poder praticar um esporte. Porque o grande risco ali era ter que ir pro hospital e ter que ir pro hospital. Roubar o lugar de alguém que tá precisando mais. Porque eu fui praticar ali. Mas aí, acabei com esse conflito e entendi que é o meu trabalho também, continuar praticando pra continuar evoluindo. Então, isso aí passou. Mas não ter eventos dificultou, porque a gente não tem mídia, não tem atleta se promovendo. Então, a gente precisou se reinventar. Teve um campeonato online de slide, que é quem fazia o maior slide, que é um drift, quem faz mais metros nisso aí. Eu fiquei competindo com a galera do Brasil toda, eu fiquei em terceiro ou quarto, eu acho. Numa ladeira aqui de Novo Hamburgo, do Regina, sabe? Sim, sim, conheço uma parte por ali. É do lado do hospital Regina. É bem inclinado, assim. Aí eu fiquei rodando a cidade, enfim, tudo na região pra procurar uma ladeira inclinada, muito íngreme. Meu pai me puxava de moto, eu soltava e deslizava, assim, pra ver quantos metros eu fazia. Aí tinha que contar. Fazer isso aí. Ainda conseguiu um terceiro lugar dentro dessa... Foi bem legal. E assim, Melissa, dentro do skate, do que vocês estão pretendendo fazer, o apoio que vocês estão recebendo pro já ter feito esse coletivo? Tá vendo que tá dando um fruto bacana, assim, quanto a isso? Tu acredita que vai demorar muito ainda pro pessoal acordar pro skate, não, viu? Eu acho que vai demorar bastante ainda. Tem muito trabalho pela frente. Tem que vir alguém, uma grande mídia, um grande patrocinador, entender a dimensão que é, assim, o quanto que é divertido e é legal pra o público ver, pra torcer. Porque é um esporte radical, é extremo, tá em alta velocidade fazendo curva. Pra quem tá assistindo pode escolher alguém pra torcer. Ah, o de vermelho, o de amarelo. Sim. É muito legal. Eu acho, eu fico frustrada por não ter o reconhecimento que merece, mas o Campeonato Brasileiro que a gente fez em dezembro do ano passado, só feminino, rendeu muitos frutos. Foi várias novas praticantes no cenário, Brasil afora, e o impacto que tem de estar várias mulheres em conjunto. É um evento só organizado por mulher, só pra mulher. Isso tem um efeito absurdo, assim, a gente vai colhendo daqui pra frente. E dentro do que tu falas, assim, sempre a questão do patrocínio. Acho que essa é bater nessa tecla, né? O que falta pra vocês mesmo é um patrocinador que realmente esteja engajado junto comprar essa causa, mais ou menos por aí. Como é que poderia fazer pra entrar em contato com vocês daqui a pouco, né? O pessoal, tu pode, né? E deve usar o canal que a gente tá vendo aqui pra fazer um apelo, porque a gente também batalha e gosta que o esporte seja bem visto, todas as modalidades, né? É o que a gente falou. Street Park hoje já tem uma maior visibilidade, porque tem grandes marcas. E agora com Olimpíadas. Claro que respingou no Downhill também. Tem pessoas que viram o skate nas Olimpíadas e querem andar e aí vê que é legal descer a ladeira com o skate de street. Eu comecei assim, com o skate de street descendo a ladeira. Desse tamanho, balança um monte, perigoso. Não é o correto, assim, não tem certo ou errado, mas tem um específico pra isso, que é o que eu uso, um longboard. Então eu acredito que muita gente viu na TV e quis reproduzir aquilo descendo uma ladeira, uma rosinha. E aí, enfim, só que ainda não conhece o Downhill. Não sabe que dá pra direcionar pra uma modalidade que só faz isso, que só desce a ladeira. Mas, assim, falando de patrocínio, hoje eu entendi que a gente precisa de um grande projeto, assim. É uma coisa que... Fazer um planejamento bom também. É o que eu venho fazendo a partir de agora, assim, nos últimos meses todos, desde que virou o ano, a gente vem quebrando a cabeça de como elaborar, regulamentar a nossa modalidade, melhorar pros atletas que já estão competindo e o que fazer pros novos que vão chegar. E, enfim, é iniciativa privada, no resumo das contas, assim. Porque a dificuldade de chegar nas Olimpíadas vai ser grande. Eu faço parte hoje de um grupo que é do comitê da CBSK. A gente tenta entender esse cenário e eu converso com o pessoal que é responsável pelo skate e Downhill nos Estados Unidos também pra entender como é que tá o cenário de... De lá. Da tentativa de entrar nas Olimpíadas lá também. E aí existem previsões, assim, de que em 2028 o Downhill pode entrar. Porque é uma... Seria ótimo, né? É, porque é uma modalidade... É, é. É lógico, né? Eu ainda vou estar em idade, assim, legal, assim. Eu vou estar com 30, eu acho. Pra poder competir, quem sabe? É, se der, né? Bom, vou fazer o possível pra isso, mas... Se tiver patrocínio, então, pessoal, também, vamos ajudar. Mas ali em 2028 vai ser em Los Angeles. E aí Los Angeles é a cidade natal do Downhill. Começou lá. Olha só. E daí a cidade local das Olimpíadas pode indicar algumas novas modalidades, teste. E nisso pode ser que entre o Downhill. Eu sei que o vertical tem grandes chances de entrar. Porque, enfim, nas negociações deles é isso que tá acontecendo. Mas a gente reza muito pra que dê certo o Downhill. É, que é uma dificuldade... É que é bastante tempo, né? É uma lacuna. E se o pessoal realmente não vê agora aqui pra investir, pode chegar lá. E não ter esse retorno também, né? Bom, a gente fala aqui, normalmente, quando vem alguns entrevistados, que o futsal não é olímpico, né? Então, a gente vê alguns esportes que estão tão praticados e acabam não tendo uma referência tão grande, como é o caso também do futsal que eu acabei de citar. Mas assim, Melissa, voltando um pouquinho aqui pra nossa... Pra tua carreira, digamos assim. Conta pra gente um pouco mais de ti. Como é que tu começou no skate Downhill, né? Os títulos que tu conquistou, porque o pessoal também te conheceu um pouquinho mais. Eu ando de skate desde pirralha. Com quatro anos eu já tava... Em cima do skate, já. Com um skatinho de plástico, fazendo barulho, zoeira, no pátio de casa, incomodando a família. E acho que teve um período da infância que eu fiquei afastada dele, porque ele não servia mais. Era um skate de plástico que não saía do lugar. Eu ficava frustrada, porque ele... Ele só emperrava as rodas, eram de plástico. Eu tenho até hoje guardado lá. Deu. Esses dias me lembrei porque que eu ficava... Porque eu ficava tão incomodada com ele. Eu ficava irritada porque a roda, ela começou a se esfarelar de plástico. Ela não era uma roda igual do meu amigo, que era de silicone, assim. Sim, entendi. A dele andava, o meu não. Aí eu ficava incomodada. E aí eu fiquei afastada dele ali até os 10, eu acho. Daí eu voltei a andar de street. Só que eu usava o meu skate de street pra descer ladeira. Aí eu levei uns dois anos pra entender que era um longboard o que eu queria. Daí em 2012, eu entrei pro final de 2012, eu comecei a andar de downhill. E aí em 2013 fui campeão mundial. É, imagina. Foi muito rápido, assim. Porque eu entrei num cenário que era absurdo. Muito evento, era mais de um evento por mês. Então eu competi tudo o que tinha. Comecei o primeiro campeonato ficando em quinto. Fiquei de cara, porque eu queria ganhar. Já de começo, assim. É, não é as minhas ideias. Tipo, eu queria ganhar, eu queria ficar em primeiro, né. E eu comecei a treinar um monte com os guris aqui da região. Entrei nos grupos deles, treinava com os caras, porque era só o que tinha. Eu só fui andar com uma mulher mesmo, pela primeira vez, num campeonato. Foi no primeiro campeonato, depois nos outros. Mas pra treinar não tinha essa referência. E essa referência fez muita falta. Imagina, imagina. Aqui tu começou aonde? E correndo, andando de skate down hill. Foi aqui em Novo Hamburgo ou foi em outra cidade? Eu comecei andando aqui, mas a primeira competição foi em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Depois teve outros. Teve Mundial em Novo Hamburgo. O final do Mundial foi em Novo Hamburgo, em Lomba Grande. Aí eu ganhei lá e aí fechou. Eu fui campeã gaúcha, sul-americana, mundial. Isso em 2013, daí você se sentou. É, porque a etapa final do circuito mundial foi ali. Isso lá em São João do Deserto? É aquela parte por lá? Isso, São João do Deserto. E é bom ali de andar? Olha, de lá, daquela época, pra cá, tem muita casa no circuito agora. O asfalto mudou. Então eu já superei que não é mais um lugar de praticar. Mas era o meu quintal também. Era todo sábado. Eu lembro que teve um ano, em 2015, eu, o Pastrana e o Miguel, nós era um trio, assim, nós andava direto. E era todo sábado. Antes do sol nascer, nós tava lá, treinando. Porque aí, ali pelas nove, chegava os moradores que não gostavam da gente. Começava a buzinar, assim, começava... Aí a gente já tinha treinado um monte, sem carro nenhum. E daí chegava outras galera mais tarde pra andar também. Mas aí, enfim, ali era um grande berço, né, desse lugar ali. Muita gente já passou por ali. Gente do mundo inteiro. E aqui em Novo Hamburgo. Aí eu comecei a entender esse ano que Novo Hamburgo é uma cidade muito importante pro downhill, pro street também, né. Os campeonatos da Kicks no passado, aqui, eram muito grandes. É uma cidade que é conhecida nacionalmente, assim. E se perdeu um pouco, né. A gente, claro, tem várias pistas até de skate que agora estão sendo revitalizadas, mas ainda é pouco perto do que pode e o que tem pra oferecer, né, Merecia? Tu que sabe, dentro do esporte, pode falar muito mais sobre isso. Olha, a cidade, a cidade em si tem muita ladeira, daria pra fazer vários eventos. Pista de skate tem uma ali, que agora tá passando por uma reforma, tá tendo uma melhora, mas depois de muitos anos. Só que a gente não tem incentivo local aqui. Não tem ninguém que vem pra mim e oferece apoio, né. Eu tenho que ir, óbvio, que esse é o caminho, né. Eu tenho que ir atrás. Bom, o meu objetivo é voltar pra esse cenário, né. Eu fiquei afastada disso, de buscar apoio, patrocínio. Até porque o esporte também deu uma segurada nos últimos anos, como você comentou, né. Essa é a dificuldade. Mas, assim, falando além de 2003, mundial, enfim, conta pra gente mais um pouquinho, né. Quais foram os outros títulos que tu teve, onde mais tu correu, que tu pode... Bom, conheceu vários lugares do mundo também, através do Skate Downhill, né. Depois dali, que eu fui campeã mundial, eu vi que dava pra continuar fazendo aquilo ali por mais um tempo. E fui indo atrás. Eu tinha 15 anos quando eu fui campeã mundial. Então, eu tava sagaz, assim. Indo muito atrás de tudo. E aí, atrás de patrocínio, até consegui vários apoios, tinha salário. Com 16 anos, eu me emancipei pra poder fazer, pra poder assinar contrato, assim. Foi muito rápido, tudo. Daí, tive bolsa atleta também. E o governo federal, isso. Aí, eu tinha um auxílio de dinheiro muito bom. Eu ia pra todos os eventos. Então, enfim, tá um pouco distante essa realidade de novo acontecer. Mas ali, eu engrenei numa e só fui. Em 2015, eu fui pros Estados Unidos, vários campeonatos. América do Sul, corri todos os campeonatos da América do Sul. Peru, Argentina, Colômbia, Estados Unidos. Fui pros dois extremos. Enfim, eu vivi a vida do sonho de skatista, assim. Passei 15 dias na Califórnia, só andando skate. Ah, que legal. Deve ser mágico também, né. Pra quem vive disso, deve ser muito legal. Foi uma loucura. Tinha patrocínios legais na época. Depois daquilo ali, eu tinha o objetivo ainda de conhecer a Europa nos eventos de lá. Que eu tinha um certo medo, porque era um nível técnico muito difícil. Os lugares, aquelas montanhas paradisíacas, assim, sabe? Aquelas curvas sinuosas. Que não tem muito espaço do lado, assim, né. E aí, eu tinha um pouquinho de medo, assim, de ir pra lá. Mas aí, eu encarei, deu tudo certo. E 2017, fiquei lá 40 dias viajando. Corri quatro campeonatos. Aí, eu fui vice-campeã mundial ali. Naquele ano. Você foi pra que países ali que você lembra, mais ou menos, de cabeça? Eu fui, teve dois na Itália, República Tcheca, teve na Áustria. Aí, no caminho, passei por vários outros lugares, assim, que a gente viajou de carro. Aí, eu viajei pra Alemanha. Esse é o bacana também, né. A gente conhecer novas culturas através do esporte que tu escolheu, né. Deve ter sido bem legal também as viagens, assim, a parceria do pessoal. É surreal, assim. Sou muito grata por esse passado aí curto do skate, porque eu tava na escola, assim. Eu chegava das viagens, ia direto pra aula, pra não perder. Mas eu tava sempre viajando. Foram três anos, assim, o ensino médio inteiro eu fiquei viajando. Eu ia, ficava duas semanas fora, voltava, fazia as provas doidada, porque tinha medo de reprovar. Mas deu tudo certo. Agora, eu tô enfrentando isso um pouco na faculdade também, porque você trabalha em faculdade ali. E eu tenho que administrar qual o campeonato que eu vou, qual que eu não vou. Eu não vou poder ir pra Argentina agora. Sim. Se eu tivesse liberdade de ir de carro, ficar vários dias, que nem era antes. É, agora não dá mais. Mas tu tá pretendendo disputar um campeonato mundial no fim do ano, é isso, né. Isso. Em novembro desse ano, tem um mundial que teve, que é o World Skate Games, que teve em 2019 em Barcelona. Aí eu fui competir, lá eu fiquei em quinto. Foram as melhores skatistas mulheres do mundo. Foram só, todos os países selecionaram seus times e foram os melhores, assim. Então, foi um nível muito difícil. Foi, foi, foi muito difícil. Acho que foi um dos mais difíceis que eu já competi. Apesar do nível da ladeira não ser tão técnico, as meninas que estavam lá tinham técnica. Então, elas sabiam fazer o circuito. E conhecer a pista, às vezes, é um pouco difícil, né. Porque daqui a pouco elas estão mais perto que você aqui. Não é assim que funciona, né. É, tem um pouco disso também. Às vezes é loteria, assim. Eu chego num lugar que eu nunca andei. Esse brasileiro que eu fui agora, eu nem vi a ladeira antes de descer. Antes de ir. Eu cheguei direto lá em cima, eu já desci. Eu tinha visto por vídeo só. Sim. E a galera que já tinha andado lá. Então, assim, Melissa, a gente está chegando no final do programa, aqui no Esporte na TV. Queria que tu desse um recado final para o pessoal aí que quiser daqui a pouco te apoiar, te patrocinar, enfim, né. Como te achar em rede social para acompanhar um pouco desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Bom, eu venho trabalhando mais ativamente nas redes sociais e o retorno que eu posso oferecer sempre é em relação a isso. Assim, sempre que eu vou competir fora ou alguma outra coisa, eu tenho retorno de mídia local, de jornal, de TV, aqui. Então, é sempre um bom retorno para quem está apoiando e ajudando também uma grande causa, né. Claro. As mulheres no esporte, alguém que está participando do início disso. Então, é o meu objetivo continuar assim esse ano. É possível encontrar o meu material nas redes sociais, no meu Instagram, no YouTube também, tenho vários vídeos. Arroba, pode falar. Arroba também é difícil. É Mel Brogni no Instagram e Melissa Brogni no YouTube. Se procurar pelo meu sobrenome já vai aparecer conteúdo e é isso. Tá certo, então. Agradeço muito a tua participação aqui, Melissa. Portas abertas no Esporte na TV. Quando tiver um resultado, tiver um evento, com certeza a gente está aqui para ajudar a divulgar, tá certo? Show. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV. A gente volta nesta sexta-feira com mais novidades aí do nosso esporte aqui da região. Um grande abraço a todos. E aí 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 E aí